Bom dia, Matozinhos. Estão muito calor na praia e tudo. Frio do caralho. Estás quase calor na praia. Só se for uma praia paradisíaca, sei lá. Olha como é de chareia na câmara. Estou com os dedinhos gelados. Geladinhos, geladinhos. Cristina, o que é que estamos aqui a fazer hoje? Mostrar o livro. Hashtag este não conta por antecipação. Espera. Vamos começar. A tua prenda de anos que estava a abrir do UK que eu pensava que já tinha morrido afogada. Não. Chegou no amor. É com muito amor e muito carinho que eu te dou isto. Uma recomendação de muito e variada gente. Nomeadamente da Ana da Anatomia do Livro. Diz que é a puta da loucura. É ergódico. Santinho. E que nós vamos ler. Este é o tal que é ergódico. Tu vinhas dito que era outro, que era ergódico, que não era. É este. Este é que é ergódico. Pronto. House of Lives Mark Z. Daniel Lewicki. Isso. E é gordinho. E este é o The Remastered Full Color Edition. Ok? Portanto... Há para aí quatro ou cinco edições diferentes. No início diz quais é que são as diferenças entre as edições. Porque... Esta deve ter mais cor. Se gostares muito e ficares baita geek, compras as edições todas para ver as diferenças. Uhum. Este livro é a loucura. Pronto. Chegou. Também chegou... Que eu não tenho aqui para mostrar. Oh. Também chegou A Prenda da Deusa, da Ana Karina. Que foi uma fofa. E se vocês se lembram da Life das Deusas, ela ofereceu-nos um dos livros favoritos dela, que foi o... Da... Brooklyn... Os Orfãos de Brooklyn. De Brooklyn... Como é que é inglês? Não é tradução de Brooklyn qualquer coisa. Ok. Os Orfãos de Brooklyn. É lá a minha Ana. E a Ana ofereceu a versão em inglês. Que também veio do book depository. E o meu nadou até cá. Mas apareceu em versão pop-up London guide map para crianças. O que é fixe. O que é fixe. Só que não era isso que ela queria dar. Não era isso que ela queria dar. Eu gostei muito. Pronto. Eu gostei muito. E o Afonso vai gostar de certeza quando a gente puder viajar e ir a Londres. Mas... Tem que ver se tem cemitérios. No guia. Pronto. Enfim. Depois vocês percebem. Outras coisas que vieram cá a casa antes daquela pilha descomunal para eu mostrar. E que estas foi baita recente. Foi este livro. Que há e tal é para o Afonso. Aqui há gato. Aqui há gato. Isto é uma edição em parceria com a Animais de Rua. Animais de Rua é uma associação. Como o nome indica que ajuda animais de rua. E que eu apoio. Eu costumo comprar a agenda. Aliás, tenho a agenda deste ano. Tinha a agenda do ano passado. Etc. Não interessa. E este livro é para explicar às crianças o CDE. Que é o... CED, desculpa. Que é o capturar, esterilizar e devolver. Ah. Pronto. E como nós aqui na rua. Aqui em Almada ou cá mais são gatos por esterilizar. E há associações. Onde há gato não há rato. Etc. Acho que vai ser interessante depois quando o Afonso for maiorzito. De lhe explicar este conceito que temos que tratar dos animais. E eles multiplicam-se. Também. Pronto. Mas explicar que eles são de rua. Que podem ter medo. Ah. E que pronto. E que estamos a tentar cuidar deles o máximo que conseguirmos. E... As receitas disto reverteram a favor da associação. Não é? Para ajudar na esterilização. Porque a esterilização de gatos machos até é relativamente barata. Mas a de gatos fêmeas... É caro. É caro. Porque razões fisiológicas. Não é o que dizer. Pronto. Depois. Vocês sabem aí que andar aí é loucura. Tudo bem sabes. O que eu conheço mais é loucuras. Pronto. Não. Este ano diz que o Orwell ficou em domínio público. O... O George Orwell. Em 1984. Sim. Todas as obras dele ficaram em domínio público. Fez 70 anos. Olha o que é que foi. Da morte do gajo. Sim. E ficou tudo em domínio público. Se tu fostes ver o Caimais são editoras portuguesas a lançar edições à maluca dos livros dele. Uhum. Quinta dos Animais. 1984. Porque tem que pagar menos direitos. Etc. 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 Então... Tu sabes que eu tenho várias e diversas da Quinta dos Animais. Porque gosto. Posso comprar mais uma versão da Quinta dos Animais? Não. Posso comprar uma versão de 1984? Sim. Porque só tinha uma de 1984. Querida, mas nós não... Eu sei, mas eu quis. Sabes de quem é a ilustração? Não. Vi eles pelo visto. Sim. A Porta Editora anda a fazer uma... Não é só neste. Anda a editar o Gato Preto e o Dos Contos, do Edgar Allan Poe, com a ilustração da Tamara Alves. O Grande Gapsi, Gatsby, do Fitzgerald, com a ilustração da Haka Corleone. O Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde, com a ilustração de Ozzy Arf. A Quinta dos Animais, de George Orwell, com ilustrações de Gonçalo Mare. E o Will, de 1984, com a ilustração do Vihills. Que pronto. Que eu quis. Para fazer os portos, de graça da Uke, mandei vir este. Que é... Experdição da Fernanda Bastos. Era só mesmo para chegar à cena dos portos e porque eu não conheço a autora e quis conhecer. Pronto. Isto foi loucura. A outra loucura e aquilo que eu vos vou mostrar agora... Já estão. Os dois por mês já estão. Sim. Prontos. Agora o resto é tudo as tagas que não contam. Eu vou-vos mostrar coisas... Não são livros, ok? Isto não são livros. O que está aqui é ajudar uma instituição que precisa. Que é a Dona Ajuda. Isto não vão ser livros. Ok? São bolos. Ao fim e ao cabo, são bolos. Olha, um não conta mesmo porque foi a oferta da querida Catarina. Está bem? Ok? Vais receber o título? Pronto. Isto são aquelas compilações da... Antigas da... Olha... Diz o título! Espera! Era do Acrísio Rodrigues da Silva. Acrísio. Isto tinha que ser dito. Olha que este gajo passava à frente no Afonso. Diz o título. Sim. São daqueles livros condensados da Seleções de Reader's Digest que têm quatro livros. E ela ofereceu-me e disse assim... Lê o Quando os Violinos Escalaram. Do Alexander Ramatti. Porquê? Holocausto Cigano. O que não é de todo comum. Pronto. E estamos no mês do Holocausto. E eu costumo ler pelo menos uma leitura relacionada com o Holocausto neste mês. E ela disse ler que este é muito bom. É curtinho. São cento e poucas páginas. Portanto, lê-se num instante. E ofereceu-me e foi uma crise assim miminho para mim. E tem algumas ilustrações que não... Olha, este é do Dóssia Pelicano, por exemplo. Ué? Pronto. E eu lembro destes livros porque o meu tio tinha e achava um piadão a ser um livro com quatro livros. Era a loucura. Era tão difícil às vezes a gente ter livros novos que quando eu apanhava... Isto é fenomenal. Isto é só horrível. É só... É tão mau, tão mau, tão mau que dói. Que fica bom. Fuga para a luz. Pronto. Quem conhece as revistas do Reader's Digest sabe do que é que eu estou a falar. Pronto. Isto eram quatro livros. Mas não era um espetáculo. Eu vou ler os violins. Depois... Nota, não são livros. Isto é ajudar. Sim, sim, sim. Pronto. Começámos com o Afonso. O que é que caiu? Ah, foi o teu coisa. Também foram só quatro para o Afonso. E quatro porque eles só tinham destes... Da festa das estações só tinham... Ai, que isto está tanto a luz. Se fizeres a diagonal funciona melhor. Pois, mas depois não se vê. Bem, a primavera... A primavera... E o inverno. Calha bem que estamos no inverno e a seguir vem a primavera. E o outono e o verão. Não tinha. Não tinha. E estes livros são giros porque para já são aqui transparentes. Então a gente vê as outras páginas. E vamos abrindo... Isso por acaso está fixe. Folheando. E temos as... A história. E pronto. Olha as juninhas. Estão giros. Eu vou gostar. O Fons anda com uma pequena opção com os juninhos. Sim, tartarugas e tal. Pronto. Depois este. Que são as primeiras palavras do Bolinha. Primeiras palavras divertidas, olha. É suposto... Isto é para maiorzinhos. Não é para a idade dele, mas a gente já vai começar a ensinar. Então diz, olá, ursinho. É o Bolinha. Ai, isto é difícil. Olá, Bolinha. Pronto. E é tudo assim. São palavras e isto vai... Vai coisa... Claro que ele vai tentar arrancar isto tudo, mas não interessa. Ué. Resparta. Maçãs taladiças. Claro. Crunchy. E depois trouxe um que tu ainda não puseste a pilha, pois. Pronto. Que é o cãozinho. O Afonso agora faz já um a um a torte e a direita adora ver cães. E trouxe-lhe um cãozinho brilhante para fazer som. Claro. Portanto, isto é do Afonso. Pronto. Pronto. Não são livros. Não são livros. Ok. Pronto. Se vocês me seguem no Instagram, sabem que eu às vezes publico as stories da Catarina, que trabalha na Dona Ajuda. Ela recentemente teve assim uma doação de livros em inglês e como nós sabemos em Portugal já se lê pouco em português quanto mais em inglês, não é? Portanto lê-se muito pouco. Ou quase nada. E então havia alguns livros em inglês que eu tinha alguma curiosidade em ler. E então fui reservando. E depois quando cheguei lá a Dona Ajuda trouxe mais uns que não têm nada a ver. Pronto. Porque é para ajudar. As tagas estão com. Porque é para ajudar. Espera. Vou mostrar primeiro os que são em inglês. Tenho aqui a Chinchin. Espera. Porque sim. Chiu, fala-te. Mas ainda estás a dizer coisas. Chiu. Eu estava a oferecer os meus serviços de segurar os livros em vez de nos meter no chão. Pronto. Murder in the Dark, do Dan Turell. E porquê que eu comprei este livro? Para destralhar. Para ler isto destralhar. Porque isto é classic crime fiction from Denmark. E eu acho que nunca li nada da Dinamarca. Nunca lieste nada da Dinamarca. Ou classic crime. Talking about Jane Austen in Baghdad. Eu já vi boas opiniões sobre este livro no booktube internacional. Nunca me tinha passado pelas mãos. Aqui tive a oportunidade e quis trazer. Ana Karina, se estás a ver o vídeo, este é para ti. Ok? David Lodge, Home Truth. É para oferecer. Portanto, é hashtag este não conta mesmo. Ah, ok. Este confesso que trouxe porque tem uma carrinha funerária e um caixão. De William Gay, o Twilight. Eu espero que não seja Twilight. Já. Eu espero que não. Eu odeio. Eu odeio o filme. Odeio. Não, mas este não é esse Twilight. Ok? Espero eu. Pronto. Eu trouxe-o pela capa. Porque... Pá, já. Carrinhas funerárias são... Olha. Quem é que não gosta de uma carrinha funerária na capa do seu livro? Pronto. Mais. O Runaway de Alice Monroe. Eu poderia facilmente arranjar este livro em book, mas pronto. Alice Monroe é bastante conhecida... Não li traduzura. Nunca li. Quero ler. Este é o de façade do... Opa, este nome é... Libuz Monikova. Alice Monroe ganhou o Prémio Nobel da Literatura em 2013. Pois, ela é conhecida. Pois. Mas... Eu nunca li nada dela. E o único Prémio Nobel da Literatura que eu conheço é o Saramaki Murakami. O Murakami não ganhou ainda. O Murakami não ganhou? Não. O Murakami ainda não ganhou. O Murakami foi nomeada, então. Sim, sim. Mas ainda não ganhou. Ok. Pronto. Libuzé Monikova. Como vocês estão a ver, há de ser um russo ou sei lá. Isto diz que é uma espetacular comédia clássica. Só esta capa... Epá. Isto lembra-me dali. Se não foi dali. Isso era melhor se fosse a facada em vez da passada. Mas... Epá, não sei. Não sei o que é que vai... Não sei o que é que vai sair daqui. Olha, isto tem... True Czech and Russian History. Portanto, isto vai sair... Deixa eu ver a cara do senhor. Ou da senhora. Isto é uma senhora? Ou é um senhor? É uma... É uma chi. É uma chi de chi. É uma senhora. Afinal, é uma senhora. Vou ler mais uma mulher. Ali você é Monikova. Monikova, amiga. Vamos nos dar bem, não vamos? Acho que sim. Vamos ver o que é que vai sair daqui. Opa. Comédia clássica. Opa, a capa é muita gira. Mais livros em inglês. Ah, este trouxe também por tua causa. Porque ficção científica. J.G. Ballard é um clássico. Mas eu desconheço. E eu reconheço o nome. Nunca li nada dele. Sim, eu acho que a gente tem qualquer coisa dele que agora não estou a ver o que é. Pronto. Comecei a ler os contos da Muriel Spark e gostei muito da maneira que ela escreve. E então havia este que é o The Prime Miss Jean Brody. De Muriel Spark. Olha, preço da FNAC, 8 euros e meio. Preço de Dona Ajuda, 1 euro. Porque são em inglês. Ok? What the fuck? Ah, este trouxe para ti também. The Immortal Game. É com xadrez sobre... Tem xadrez lá metido. Quer dizer, eu também leio, mas... Tu ainda não me estou mais a pensar em ti. O Queen's Gambit. Não, dizem que é muito bom. É bom, confesso. Outro de Muriel Spark. Loitering with Intent. Mas está, gostei da escrita dela nos contos. A ver se não me desiludo. E depois a Catarina assim. Toma, vais gostar disto. Que eu trouxe. Este também vai ser difícil. Ivan Goncharov. E o título do livro é Oblomov. Portanto, estão mesmo a ver. É o Oblomov. É o russo. Exato. Sharpovnikov. Boshavov. Eu ia dizer que a maior parte dos nossos russos vem na coleção do Penguin. Este também é Penguin Classic. Claro, claro. Portanto, se conta. Foca. Então, é assim. Eu vou explicar. A cena dos russos. Já há muito tempo que eu quero atacar os russos. Salve-seis. Já atacaste-nos quantos? Já. Mais ou menos. Já me atacaram. Já me atacaram. Já me atacaram. As russas já me atacaram. É verdade. Estão-me a atacar. Pronto. Este ano. E quer ver se é este ano que atacou ou não. Pode ser. Pode não ser. Vamos ver. Porque já li alguns e gostei bastante. Mas quero ler, assim, obras um bocadinho mais... A sério. A sério. Quando falamos em russo, temos que fazer assim. Um bocadinho massa. Emoção. Pronto. E este senhor russo eu desconheço de nome de todo. Pronto. Não é nenhum Dostoevsky. Não é nenhum Chekhov. Não é nenhum Barahov. Não. A Catarina diz. É um clássico da Penguin, não é? A Catarina diz. É um clássico. É um clássico. Vais gostar e eu vou gostar. Ah. Eu prefiro ler os russos em inglês. Porquê? Infelizmente não consigo ler em russo. Não é? Espera aí que ainda não mostro isso. Infelizmente ainda não consigo ler em russo. Então prefiro que seja uma tradução direta. E regra geral dessas traduções diretas ou vão para francês ou para inglês. Eu como francês também não, Nicholas. Então prefiro inglês. Porque muitas das vezes em Portugal, exceto a relógio de água, as traduções passam pelo francês ou inglês e depois é que passam para português. Portanto é a tradução da tradução. Não gosto tanto. É pessoal. Pronto. Então leiam em inglês. Ainda tenho mais livros para mostrar. Tu, Cristina, mais livros? Não acredito. Pronto. Depois a Catarina andava-me a mostrar alguns tesourinhos. Ah, eu evitei bastante olhar para as estantes porque a pilha já estava gigante. Claramente que tu contiveste, não é? Só tinhas uma mochila inteira de livros. Só tinhas uma mochila. Ele manda-me a mensagem. Então, trouxe-te uma caixa inteira de livros. E eu, mas estás claro, achas que eu consegui trazer uma caixa inteira nos transportes? E ele, pronto. A mochila cheia, então. Ok, eu não respondi quem cala constante. E ela andava-me a mostrar alguns tesourinhos de lá e eu via este vídeo. Ah, eu quero. E ela, ah, mas tem a lombada estragada. Não quer saber, eu quero este livro. O que é? A História Interminável, do Michael Ende. Eu li... É o Never Ending Story? Sim. Eu li esta edição que era da minha irmã, só que o dela é a capa rija. Capa dura, pronto. É a edição com duas cores. Com os diálogos... Alternados? Sim, a duas cores. É espetacular. A capa, a lombada, está assim. Eu não quero saber. Eu ponho o papel transparente... Isso é mais interessante em inglês. ...autocolante. Pá, o senhor é alemão. Portanto... Ah, o senhor é alemão? O senhor é alemão. Ah, olha, já tem... Já alguém cortou aqui esta coisa. Não quer saber. Eu... Eu ponho fita cola. Porque alguém cortaria uma informação do autor. Fita cola... Não é fita cola. Aquele papel autocolante de forrar os livros da escola. Eu... Arranjo. Temos de arranjar para o Alfonso, não é? Mais cedo ou mais tarde. Não, eu já tenho que ir a pôr outras coisas. Bem, não interessa. Esta história é espetacular. Isto é das melhores histórias de fantasia que eu já li na minha vida. E agora tens uma versão na biblioteca. E foi uma das primeiras. E agora tenho a minha versão. Gosto. Depois havia livrinhos pequenitos. Estão aqui todos. Estão. Havia assim... Estes livrinhos pequenitos num coisito. E eu trouxe isto. Isto pronto. Já lembra-me os meus. Livros assim deste género recortados. Eu tive muitos. Que o meu padrinho dava-me. E foram... Em parte foram culpa por eu gostar de ler também. O Buffalo Bill. Ah, este é giro. Este é um caderno colorido. Já está colorido. Mas o Alfonso não se vai importar. Ele vai rasgar isso tudo. O Patinho Feio. Eu tive este. E tive um recortado também. Apai, era de um giro. O Pateta no alto mar. Porque quem é que não quer ler o Pat... Olha, este também é para colorir. Ah, já está colorido. Faz mal. Faz mal. O Soldadinho de Chumbo. Que eu lembro de ver o teatro. Por acaso é muito giro. Este é... O que é? As Aventuras dos Gémeos Tritop. Epá, não sei quem é que são. Olha, é um livro do Happy Meal. O Happy Meal dava livros. Não era na minha altura. Este. A Branca de Neve. Aqui Loura. Com os cabelos escândidos. Tão bonita. E os anões de uma pose um bocado pseudoerótica. Mas pronto. Pá, clássicos. Estão sem pilhar para conseguir dar um beijinho. Estão sem pilhar, então. A Cinderella, também na mesma versão. Eu gosto muito destas coisas. E eu tive destes livros. Só que... Não sei onde é que eles estão. Olha, A Herdade do Joãozito. Estão a ver. Estão giros. Recurtados à volta. São espetaculares. E O Barco dos Quatro Amigos. Já lhe disse. Ela se apanhar mais destes. Guarda que eu vou lá buscar. E... Rui, com o Y. O Pequeno Cid. O Pequeno Cid. E dos Ladrões do Templário. Faz todo... Do Torreão. Faz todo o sentido. E depois vinha um em inglês infantil. Que é só a Tarca da Otter. Ok? Tarca da Otter. Deve ser fixe. Não tem... Ah, tem, tem. Tem ilustrações, sim, senhora. Tem ilustrações. São um poucochinhas. Opa. É o que é. Ok? Tem um aqueduto. Pronto. É um panguinho pequenino. É panguinho infantil. Estou a giro. E pronto. Isto que eu vos acabei de mostrar. Não foram livres. Não foram, na realidade. Obviamente. Não foram. Foi uma pequena doação para a Dona Ajuda. Para ajudar quem necessita. A Puffin Book published by Penguin Books. Portanto... Puffin é uma chancela... É o Penguin Book. É uma chancela da Penguin Books. Deve fazer as edições infantil ou japonês deles. Sim. Ou fazia na altura. É tão fofinho. Pronto. Foi isto. Isto tem o preço em Pound United Kingdom, dólares neozelandeses e dólares canadienos. Pode ser importante para o Afonso aprender a confriter as cenas. De todo o império. Sim. E depois, nesse dia, eu ainda combinei com uma ilustradora que vocês devem conhecer, que é a Joana Afonso. Eu já mostrei aqui algumas coisas, alguns livros dela. Ainda me faltam uns. E... Eu, como vocês sabem, apoia muita gente e ainda continuo a apoiar muita gente no Patreon e essas cenas. E apoiava ela. E ela fazia sorteios mensais. E eu fui uma das felizardas deste último de dezembro. E ganhei uma ilustração dela. Só espetacular. Da... Eu acho que é a Zaya. Mas agora não lembro do nome dela. Que desgraça. Pronto. É só espetacular. Feito à mão, não é? Obviamente. E vai merecer uma moldura com destaque a alguros numa parede desta casa. E é isto. Foi só assim. Foi só isto. Foi só isto. Eu não sei. Fiquei meio dúzia de livros. Estes últimos não foram livros. Estes últimos não são livros. Eu continuo a frisar. Estamos no dia 12 de Janeiro. Portanto, ainda temos mais 18 dias para nos desgastarmos mais vezes. Não temos. Porquê? Porque eu estava a contar ir à Dona Ajudé esta sexta-feira para levar coisas que o Afonso já não precisa. Coisas de maternidade que eu já não vou usar. Vai ser tudo descartar. Ela não vai trazer nada de volta. Tudo. Nada. Eu não ia trazer nada. Mas agora vamos para o confinamento. E agora está difícil. Porque a Almada Lisboa, Lisboa Almada, a passagem de conselhos está muito complicada. E vocês? Conhecem a Dona Ajuda, meus amigos? Se não conhecem, deviam conhecer. Há o Facebook da Dona Ajuda Livros. Se não me engano, acho que é assim. Faz leilões de livros ou então vende, às vezes, pack de livros. Os últimos eram 3 livros, 10 euros, com oferta de portes. Portanto, não há desculpa. Ah, e tal, é só em Lisboa. Epá. Ela envia para o Correio. Ok? Os livros estão em boas condições. Os que se... Ok. Isso é para colorir. Pronto. Não. Mas, por exemplo, livros com lombada, com uma história interminável, obviamente que não aparecem em leilão. Nem sequer são vendidos nesses packs, não é? Os livros são selecionados. Aliás, ela não queria que tu trouxesse. Exato. Já estava a fazer um esforço para tu não trazer. Isto foi 3 euros. Mas eu disse-lhe, não, não. Eu quero. Eu quero porque eu quero esta edição e eu consigo minimamente restaurá-la. Não é restauro profissional, mas é o que der para restaurar. Pronto. E vale pelo conteúdo, é, porque o livro vale pelo que é. E, então, estejam atentos também à página de Instagram da Catarina, que ela mudou recentemente o nome, que era Maggie and the Books, e agora é Cat Classics. Vejam no meu stories que eu, de vez em quando, partilho as cenas dela para vocês começarem a ler em inglês, ok? Porque ler em inglês é fixe. Tá? Ok, pronto, é isso. E isto não são livros. Isto é ajudar. A hashtag este não conta porque é para ajudar. E pronto, é isso. Digam coisas aí embaixo. Pronto, digam se já conhecem os livros, não conhecem os livros. Que mais coisas é que as pessoas podem dizer, Cristina? Que russos é que eu posso atacar este ano, por exemplo? Além dos Blabomov, Shabakov, Lololov. Ok, eu tenho amigos que se chamam antropovs e coisas assim, ok? Isto não é gozar, é dito com muito amor e muito carinho, eu gosto muito. É como eles chamam. Aliás, uma das minhas viagens de sonho seria ir à Sibéria. Ok? Até fazer... Para já era o transsibriano, mas pronto. Na falta do transsibriano era mesmo ir à Sibéria. Ou que as pessoas perguntam, mas porquê é que és ir lá? Para ir à neve. Já está frio aqui, Cristina. Vodka da boa. Não sei. Nós temos ali palinca. Pai, é um fascínio. Eu sei, mas eu ainda não posso... Pxu, cala-te. Pronto. É isto. Bah. Digam coisas. Isto já está comprido que chegue. Porque afinal isto era um book haul sem livros. E é assim. Tchau. Um vale. Um vale.